Habana, Habana, Habana sem parar Habana, Habana, Habana sem parar Habana desse lado que eu abandu de cá Ô rapaz! E aí diabo, como é que tá o clima rapaz? Tá calor demais, Nil Bota essa paloma pra abandar rapaz Tem paloma costureira, tem paloma no lixão Tem paloma em Olinda e também já boatão Tem paloma no brega e em todo lugar Mas tem uma paloma que me fez apaixonar Essa paloma é do telão que faz os homens babar Habana, Habana, Habana sem parar Habana, Habana, Habana sem parar Habana desse lado que eu abandu de cá Habana, Habana, Habana sem parar Habana, Habana, Habana sem parar Habana desse lado que eu abandu de cá Essa dupla é estourada, essa dupla é o pipô Isso é o trio metralha, 20 é 20 aqui é o long 24 por 48 Tem paloma costureira, tem paloma no lixão Tem paloma em Olinda e também já boatão Tem paloma no brega e em todo lugar Mas tem uma paloma que me fez se apaixonar Essa paloma é do telão que faz os homens babar Habana, Habana, Habana sem parar Habana, Habana, Habana sem parar Habana desse lado que eu abandu de cá Habana, Habana, Habana sem parar Habana, Habana, Habana sem parar Habana desse lado que eu abandu de cá Isso é o Trio Metral, é o Trio Metral, é o Trio Metral, é o Trio Metral, é o Loco Fechadão Alô Miranda, rasca tudo, é nó